E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar a equivalência de valores entre cédulas. E ser equivalente significa ter a mesma quantidade. E uma cédula nada mais é do que o que conhecemos como nota. E você sabe quais são as cédulas, ou seja, as notas em circulação no Brasil? E aqui ao lado, nós temos elas, e você sabe que a nossa moeda é o real. E por isso, essa nota aqui é a nota de 2 reais, ou seja, representa duas quantidades de dinheiro. Essa aqui é a de 5 reais, essa outra é a de 10 reais, essa aqui é a de 20 reais, essa de 50, e por fim, essa aqui de 100 reais, e cada uma tem o seu valor. Mas, às vezes, nós podemos combinar duas ou mais notas para obter o mesmo valor de uma outra nota. Por exemplo, a nota de 10 reais, que é essa nota aqui, ela representa a mesma quantidade que uma, duas, três, quatro e cinco notas de 2 reais. Porque, conta aqui comigo, 2 reais com mais 2 reais, dão um total de 4 reais. Com mais 2 reais, vão dar 6 reais, e com mais 2, vão dar 8 reais. E se eu somar com mais uma nota de 2 reais, isso vai ser igual a 10 reais. Então, 5 notas dessa aqui representam a mesma quantidade que uma nota dessa aqui. Então, é isso que é equivalência entre cédulas. E um outro jeito de representar também a nota de 10 reais, é colocar uma e duas notas de 5 reais. Porque, olha, 5 reais com mais 5 reais, vão dar 10 reais. Então, existem três maneiras de representar 10 reais com as cédulas que nós temos. Mas, necessariamente, eu não preciso utilizar as mesmas cédulas. Por exemplo, aqui ao lado, eu vou colocar uma nota de 20 reais. Quais são as outras notas que podem ser utilizadas para representar o mesmo valor? Por exemplo, eu posso utilizar duas notas de 10 reais. Isso porque 10 reais mais 10 reais vão dar 20 reais. Mas, eu também posso representar os 20 reais com uma nota de 10 reais e duas notas de 5 reais. Porque, conta aqui comigo, 5 reais com mais 5 reais, vão dar 10 reais. Com mais 10 reais, vão dar também 20 reais. Então, não necessariamente você tem que utilizar as mesmas notas. Você pode utilizar combinações diferentes. Eu posso até utilizar outras combinações. Por exemplo, esse 10 reais aqui eu vou apagar. E lembra que nós vimos que uma nota de 10 reais equivale a 5 notas de 2 reais? Pois é, eu vou colocar 5 notas de 2 reais aqui e nós vamos ver que essa nova combinação também vai representar 20 reais. Olha, nós sabemos que isso aqui é 10 reais, porque nós vimos isso anteriormente. E 10 reais com mais 10 reais vão dar 20 reais. Ou seja, nós podemos combinar as nossas notas a fim de representar a mesma quantidade. Eu espero que isso tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! E aí Obrigado.